e boa tarde meus amores tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeozinho aqui para o nosso canal lindas suas orquídeas e hoje sábado de sol graças a deus né mas aqui no merck dar o sol já foi embora mas vou é esse vídeo gente é só para me responder né uma escrita que fez uma pergunta para mim do meu último vídeo aí que teve né sobre a floração da minha alma aqui e também tirando algumas dúvidas sobre a minha alma aqui que teve muita gente que perguntou também tá ela me perguntou sobre no vídeo anterior que eu mostrei é broto e floração né qual que para saber qual que é ó um broto é esse aqui ó e a orquídea tá se preparando pela flor isso aqui é um broto novo que provavelmente vai vir uma espata de floração espata de floração é essa daqui ó tá espata de floração que sai no meio da folha essa aqui é uma espata de floração broto são os brotos que nascem aqui no pezinho da orquídea tá tipo essa daqui ó é um broto tem outro broto ali que eu vou mostrar para vocês também que ela também tem muita dúvida né ó aqui ó é um broto tá vendo ó esse aqui é um broto tá aí tem a espata espata floral que vem do broto novo ó que essa daqui essa daqui também tá com espata floral então é a diferença tá de um broto aqui ó broto para uma espata de floração a gente só vai saber que a orquídea vai dar flor depois que esse broto se formar totalmente e aparecer essa espata aqui ó tá é sinal de floração como nessa daqui também ó esse aqui é broto e veio a floração nesse outro broto tá não quer dizer que esse aqui venha floração possa ser que venha também floração nesse broto novo tá e outra pergunta pergunta também que me fizeram sobre a alma aqui o substrato que eu usei aqui nela tá porque teve muitas teve a dona Eunice a Sandra né da Sandra Orquídeas ela me perguntou como que é o substrato dessa essa orquídea que ela perdeu já uma e ela comprou outra e ela tá tentando salvar tá no tronquinho e a dona Eunice também tem uma que tá no tronquinho né de sanção do campo e ela é apaixonada por essa orquídea ela não sabe o que fazer porque ela também já perdeu né porque ela não soube é ver o cultivo dela ó essa minha aqui ela tá plantada ó com pedra brita e esfagno e tem casca de pinos também tá eu tô parando de usar casca de pinos mas eu tenho um saco lá em cima gente eu vou ter que usar esse saco para não estragar mas eu vou ver o que eu vou fazer se eu coloco nas terrestres ou não então voltando aqui ó aqui ó ela tem brita casca de pinos e esfagno tá mais brita do que casca de pinos tá e ela tá bem acima do meu orquidário ela tá aqui no alto ó o cabresto dela é bem menor tá bem menor e ela fica aqui no alto então ela recebe mais luminosidade tá então ela precisa de luminosidade para para ela florir é luminosidade com o sombrite tá não é só o direto é luminosidade ela fica aqui em cima ó tá ela fica aqui em cima para receber mais luz então é necessário isso olha o tamanho daquele broto gente olha aquilo ali então essas foram as perguntas né que me que me fizeram tá e aqui ó também é broto olha só broto as leiras purpurata também elas precisam de mais claridade ó essa aqui tá com espata floral as purpurata elas dão espata floral agora para ela florir só no final do ano então aqui tem uma preparação para ela vir florir no final do ano tá aqui ó não sei se essas aqui tem espata floral mas provavelmente vão ter espata floral tá tá bem bonita e era isso que eu queria falar com vocês tá sobre essas perguntas que sempre ficam né a gente né tem que responder aos nossos inscritos né porque eles perguntam e alguns tem dúvida tem muitos é muita gente nova aqui né agradeço demais a todos né porque ó aqui também já vai florir ó tá vendo ó essa aqui é a laelha purpurata carnea ó já tá com espata floral aqui ela vai se preparar para ela florir no final do ano tá no final do ano ela só floresce uma vez por ano ah e teve uma escrita também que me perguntou a diferença né de uma catleia híbrida e de uma catleia espécies tá como saber as híbridas gente você só vai saber quando ela florir são muitos cruzamentos né é e tem assim tem orquídeas que ela não tem nenhum nenhum olha vai florir aqui também gente olha olha só a minha a minha catleia ancleo ó vai florir coisa mais linda é essa daqui é sem identificação ó não tem identificação nenhuma ela é uma híbrida tá então ela floresce essa catleia aqui gente ela floresce duas a três vezes ao ano cada broto dela aqui ó vai sair um brotinho aqui ó cada brotação dela é floração tá dá uma flor gigante muito bonita e perfumada tá certo as catleia as catleia espécies né são essas aqui ó a carne tá tem a catleia a pastoral tem a alma aqui ela só floresce uma vez ao ano tá aqui ó o broto dela aqui ó o broto dela e já vem com a floração ó ela tá esperando para ela florir no final do ano então ela só vai florir agora tá no outro ano no final do outro ano tá cada broto dela é um ano tá cada broto dela é um ano tá é um ano pra ela florir tá certo a minha pastoral também a mesma coisa vai florir agora o ano que vem não tem como ela florir esse ano mais ó ela floriu muito esse ano então ela vai se preparar ela vai se preparar para o outro ano ela florir tá então são bem é bem complicado gente eu também eu não eu não sou uma pessoa muito boa pra tá explicando tá eu só sei que as catleias híbridas elas florescem bem mais tem você ter floração o ano todo porque elas florescem duas três vezes ao ano e as espécies não você só vai ver a floração dela daqui um ano tipo a valqueriana ó ela saiu esse broto de floração aqui né pronto você só vai ter essa floração esse ano você só vai ver agora o ano que vem então por isso que as vezes eu falo né para as pessoas falam você tem muita floração no seu orquidário tem porque eu tenho bastante catleia híbrida também então sempre tenho floração no meu orquidário a Bruno Bruno é uma vez por ano também um broto né ela dá esse broto ano se prepara vai dar floração ela só vai dar outro broto ano que vem né e vai dar floração tá então essa diferença de você ter sempre seu orquidário com flores bonita você tem catleias híbridas porque elas florescem de duas a três vezes ao ano e é muito bom né você ter orquídea sempre florida no seu orquidário e também gente eu vou falar também sobre a minha catleia ansepsia né que eu tenho mas você vê a gente tem mas a gente sempre tem que estar de olho falando comentando ela tá aqui abaixo do meu orquidário ó ela nunca floriu comigo tá essa catleia ansepsia coisa mais linda e aí eu vi uma pessoa se eu não me engano não lembro quem foi tava falando sobre a catleia ansepsia tá e ela tem que ficar ficar no alto porque ela precisa de mais luminosidade então é sempre aprendendo a gente sempre aprende com outras pessoas o que eu vou fazer eu vou tirar ela daqui tá essa semana e vou pendurar ela mais pra cima pra ela florir é isso que acontece né a gente tem sempre que tá mudando também as nossas meninas olha perdi todas as minhas ó não tenho mais ó tá vendo as minhas tulúmias todas morreram gente infelizmente eu não tenho sorte com tulúmia mesmo já plantadinha ó não tenho sorte vou tirar esses vazinhos aqui que eu vou plantar outras orquídeas tá e é isso que eu queria falar com vocês sobre hoje né hoje é sobre isso tá e que mais não tem mais ninguém fizeram mais perguntas era isso que eu tava lembrando né gente eu tenho muita orquídea para me replantar muita mesmo muita para me replantar sinceramente olha tá bem complicado e corrido aqui pra mim olha aqui tem bastante bulbo ó olha só coisa mais linda esses bulbos novos estão crescendo provavelmente vai ser floração tá só vou saber quando tiver espata e era isso o vídeo já tá em 10 minutos tá bom um beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e ele há de querer meus amores tchau tchau